Minha esposa Benedita, linda do meu coração Estourou um cano e molhou o meu calção Benedita mandou tirar e pendurou no portão Um acidente lá na frente, corri pra ajudar E de repente, me vi no meio da multidão Só de Zorbão, só de Zorbão, só de Zorbão Qual é a explicação? Estou todo rolado, ninguém quer me escutar Benedita, vem me ajudar Uma moça do meu lado Me olhou e me chamou de carato Beberia um socorro do seu namorado Homens famosos já apareceram na televisão Só de Zorbão, só de Zorbão, só de Zorbão Só de Zorbão, só de Zorbão, só de Zorbão Apareceram três mulheres ricas num alto carro Falaram, vamos pegar este homem de Zorbão Pra nossa diversão Agora estou todo enfeitiçado Ninguém precisa me escutar Benedita, não venha me ajudar Quando eu ia embarcar Benedita apareceu na hora cá Com o rolo da massa de macarrão Ela fala o laço Neste homem de Zorbão Ninguém coloca a mão Eu fiquei emocionado Essa é minha esposa Benedita, linda do meu coração Ela me levou pra casa E me deu um sermão E o resto eu não conto não E o resto eu não conto não E o resto eu não conto não